Música A subcomissão de apoio às comissões de orçamento e tributação aprovou o plano de trabalho para acompanhar os investimentos de 17 bilhões de reais previstos no pacto RJ do governo estadual. A expectativa é que mais de 150 mil empregos sejam gerados. Destes 17 bilhões de reais de investimento, pelo menos 10 bilhões serão provenientes da concessão da SEDAI. Estão programados mais de 50 projetos de infraestrutura em diversas áreas dos 92 municípios do estado. O pacto RJ é um pacote de medidas lançado pelo governo estadual que tem o objetivo de alavancar a economia fluminense nos próximos três anos. Entre os principais investimentos estão a criação de uma linha do metrô que vai cortar a Baixada Fluminense, a implementação do BRS em São Gonçalo, a inauguração de 26 restaurantes populares e a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais. Para o presidente da subcomissão, deputado Luiz Paulo, é fundamental que o executivo apresente um estudo de viabilidade econômica dessas obras de infraestrutura. Eu acho que esses projetos todos são declarações de intenções, com raras exceções. Não é no MIS, que já está em obra há muito tempo, mas assim mesmo. Como é que vai ser a gestão desse MIS? O que vai expor lá? Quando é que vai estar pronto? Que demanda vai ter prevista? Então, são questões... A gente acabou a fase da achologia. Tudo tem que ter planejamento para dar certo. A deputada Renata Souza destacou a importância da participação da sociedade para que os projetos, de fato, atendam às necessidades da população. É fundamental que a população possa participar das prioridades que os investimentos com esses 17 bilhões vão ser aportados no estado do Rio de Janeiro. Uma obra para, no final dela, o produto deixar todo mundo satisfeito, ela tem que atentar muito para a questão da viabilidade técnica, da viabilidade econômica e, acima de tudo, da viabilidade social.